Olá pessoal, bom dia! Estou aqui para dar continuidade a nossa aula sobre cigarrinha das pastagens. Sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista e esse é o canal Portal da Pecuária. Tem como missão e objetivo promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação. Então pessoal, já curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo para que milhões de pessoas possam ter acesso. Então vamos dar continuidade a nossa aula. Essa é a parte número 2. Controle das cigarrinhas. Vamos falar um pouquinho sobre o controle químico. O controle químico das cigarrinhas. Aplicação de inseticidas para matar a cigarrinha no pasto. Então o controle químico é indicado para combater o inseto adulto, a cigarrinha adulta. Porque a ninfa fica protegida pela espuma e pela massa vegetal do capim. Então o inseticida que você aplicar no seu pasto não é para matar a ninfa, é para matar o inseto adulto. Então aqui, entendendo a cigarrinha para poder controlar de forma correta. O objetivo desse primeiro tratamento químico é reduzir a população de adultos na primeira geração. A primeira geração da cigarrinha ocorre 30 dias após as primeiras chuvas. Então você vai aplicar um inseticida químico para matar o maior número de adultos nessa primeira geração. Então o objetivo, o seu objetivo desse controle químico é reduzir a população de adultos. Não é para matar a ninfa, é para matar adultos. A primeira geração, mais uma vez, ocorre em torno de 30 dias após as primeiras chuvas. Então aqui mostrando aqui, os ovos estão no pasto. Então, após as primeiras chuvas, cria-se uma condição ideal de umidade e temperatura. Os ovos eclodem, eclodem as primeiras ninfas, que tem aí uma fase ninfal em torno de 25 a 30 dias. Depois da fase ninfal, emergem os adultos. Então, os primeiros adultos aqui vão aparecer em torno de 30 dias após as primeiras chuvas. E é nesse momento, em torno de 30 dias após as primeiras chuvas, você vai fazer o primeiro controle químico usando inseticidas registrados para pastagens. Fazer o primeiro controle químico, que o seu objetivo é matar o maior número de adultos. Ok? Então, aplicação de inseticidas químicos, o objetivo é reduzir o nível populacional das cigarrinhas por ocasião do início da emergência dos adultos. Então, o objetivo é matar a maior quantidade de adultos com esse tratamento químico, os adultos da primeira geração. Olha só, de pouco vai adiantar se a aplicação for feita após a manifestação plena desses danos. Não adianta você aplicar o inseticida depois que o pasto está queimado. O pasto está amarelo? Já foi. O prejuízo já foi causado, amigo. Já era. Se o pasto já está queimado? Já era. Você tem que fazer antes do pasto queimar. Se o pasto queimou, o prejuízo já foi feito. Não vai adiantar muito. Você vai gastar dinheiro à tua. Pouco vai adiantar você aplicar o inseticida químico após a manifestação do pasto queimado. Após os danos. Não vai resolver nada. Vai resolver. Só que o custo-benefício não compensa. Porque o pasto já foi queimado, o dano já foi feito. Então, a recomendação é o quê? Que as pastagens sejam vistoriadas quanto à infestação por cigarrinhas a partir do início das chuvas. Você sabe que a cigarrinha, ela vai... A manifestação da cigarrinha aos primeiros adultos ocorre em torno de 30 dias após as primeiras chuvas. Então, comece a monitorar os seus pastos a partir das primeiras chuvas. Começou a chover em novembro, outubro, final de outubro. Aqui no Pará, por exemplo, a chuva está começando a apertar agora em outubro. Hoje deu uma chuvona boa. Então, 30 dias após as primeiras chuvas fortes, é para você começar a monitorar os seus pastos já. Ok? Então, recomenda-se que as pastagens sejam vistoriadas quanto à infestação por cigarrinhas a partir do início das chuvas. Você sabe que 30 dias após o início, já vai ter cigarrinha adulta. As amostragens poderão ser feitas escolhendo alguns pontos da pastagem, sejam elas com histórico de infestação ou não. Dá uma olhada no pasto, dá uma olhada. Se tem infa, se tem espuminha, se tem adulto, tá? O monitoramento deverá ser semanal para constatar o início da infestação. Começou a ter espuma, já observou espuma, bem como o crescimento das ninfas dentro das espumas. Então, monitorar o pasto. É importante monitorar, o importante é monitorar a infestação para constatar o início da emergência da cigarrinha adulta. Então, realizar o controle. O controle químico é para matar a cigarrinha adulta, não é para matar a ninfa. Então, você vai observar, tá? O período ninfal vai ficar observando quando começar a emergir os primeiros adultos, já começa a se programar, fazer o primeiro controle químico, tá? O controle químico deverá ser implementado após a constatação de uma população média de 20 a 25 ninfas grandes do tamanho semelhante a uma adulta, tá? Então, olha só, o controle químico deverá ser implementado após a constatação de uma população média de 20 a 25 ninfas grandes do tamanho de uma adulta por metro quadrado. E você já começa a se organizar para fazer o controle químico. Como no campo há ninfas de diferentes idades, será necessário você fazer uma nova aplicação com intervalo de 5 a 7 dias, ok? Para você matar essas ninfas que emergiram após a aplicação da primeira, da sua primeira aplicação de inseticida. Já esse outro autor aqui, Silveira Neto, ele fala que deve ser feito um controle químico quando surgirem os primeiros adultos após o início da estação chuvosa. Então, temos duas recomendações, né? A de Valério e a de Silveira Neto. Silveira Neto fala que deve ser feito um controle químico quando surgirem os primeiros adultos após o início da estação chuvosa. E Valério fala que, Valério indica o controle químico que deve ser implementado após a constatação de uma população média entre 20 a 25 ninfas grandes do tamanho de uma adulta por metro quadrado, tá? Os inseticidas irão agir principalmente nos adultos, já falei isso aqui, uma vez que as ninfas são protegidas pela espuma, então não é para matar ninfa, tá? Aqui são os principais herbicidas, indicados para pastagens, ok? E o seu período de carência, para H de corte, para H de leite, existem alguns que o período de carência é maior. Esse período de carência é o quê? Esse aqui, por exemplo, o período de carência é 14 dias, tá? Então, você vai ficar, você aplicou o produto, vai ficar 14 dias sem colocar nenhum animal nesse pasto, tá? Já esse aqui são 13 dias, esses são 4 dias, esse é 1 dia, esse é 1 dia para H de corte e 5 para H de leite. Ok? E aqui, existe a sua compatibilidade, se ele é tóxico ou não, para o fungo, tá? Então, a gente fala sobre isso. Aqui, mostrando aqui outros, os mesmos produtos aqui que são registrados para o controle de cigarrinha, produtos químicos e inseticidas, tá? A classe ambiental, a classe tóxica, a dosagem, tá? O princípio ativo, ok? E aqui é o nome comercial, tá? Aqui é o produto, o nome comercial, aqui é o princípio ativo, o grupo químico, tá? Aqui é a classe ambiental, a classe toxicológica, a classe ambiental é altamente, 1 seria altamente perigoso, 2 muito perigoso, 3 perigoso e 4 pouco perigoso para o ambiente. E aqui é a classe toxicológica, 1 extremamente tóxico, 2 altamente tóxico, 3 medianamente tóxico e 4 pouco tóxico. Observe que a grande maioria é altamente tóxico, tá? A classe toxicológica é altamente tóxico e a classe ambiental é muito perigoso. Então, essa é uma desvantagem do controle químico, né? Porque ele é muito perigoso para o ambiente e a sua classe toxicológica é altamente tóxico. Então, o controle químico, ele tem esse problema. E agredir o ambiente, né? E matar os inimigos naturais. Então, é uma desvantagem desse controle químico, né? A melhor saída mesmo pra cigarrinha é implantar uma espécie forrageira resistente à cigarrinha, né? Aí você não tem problema. A aplicação do inseticídio é aplicar somente produtos registrados para uso em pastagens, ok? Os animais deverão ser retirados da área a serem tratados pelo período recomendado pelo fabricante. Então, tem um período de carência. Você não pode aplicar um inseticídio e colocar o animal no passo pra comer, porque tem um período de carência. Esse produto também é tóxico para os animais, tá? Isso vai de acordo com o produto que você comprar. A grande desvantagem desse tratamento químico é o quê? Um alto risco de contaminação ambiental, um alto poder residual, causa de destruição de inimigos naturais. Então, existem alguns inimigos naturais que predam a cigarrinha. E esse inseticídio acaba matando também esses inimigos naturais, tá? Vamos falar sobre o controle biológico, um fungo metarrhysium. É um fungo que vai, né? Ele causa uma doença na cigarrinha. Ele penetra na sua cutícula e mata a cigarrinha. É um controle biológico feito com um fungo. Então, a aplicação do fungo metarrhysium. Após o controle... Quando deve ser feita a aplicação do fungo? Após o controle químico, fazer aplicações do fungo metarrhysium. Quando aparecer as ninfas de segunda e terceira geração. O fungo já é para a ninfa, tá? Então, o fungo já é para a ninfa. Então, você vai aplicar a inseticida biológico, que é o metarrhysium. Quando tiver infestação de 20 ninfas por metro quadrado. Então, vai observar no seu pasto. Infestação está alta, em torno de 20 ninfas por metro quadrado. Você vai optar pelo inseticida biológico. Então, como é que esse fungo age, olha lá. Ele causa uma doença na cigarrinha. Os esporos do fungo entram em contato com o inseto. E penetram em sua cutícula. E isso vai colonizar. E eles pegam e vão colonizar os órgãos internos da cigarrinha. E a cigarrinha para de se alimentar e morre. Então, o fungo vai entrar, penetrar na cigarrinha. E parasitar seus órgãos internos. E a cigarrinha para de se alimentar e morre. Então, o fungo causa uma doença na cigarrinha. Ela vai penetrar na cigarrinha, colonizar seus órgãos. E a cigarrinha para de se alimentar e morre. Esse processo dele entrar na cigarrinha e matar a cigarrinha, dura em torno de 2 a 7 dias. E isso vai depender muito das suas condições climáticas. Olha lá, mais uma vez. Os fungos, em contato com as ninfas e adultos da cigarrinha, penetram na cutícula do inseto. Então, o fungo já tem também ação sobre a ninfa e o adulto. Penetra na cutícula do inseto. Se desenvolve e exaure em suas reservas. Ao mesmo tempo que injeta toxinas capazes de levar à morte. O que ocorre em cerca de 10 dias. O mesmo fungo pode infetar outras cigarrinhas. Então, o fungo é uma solução ecologicamente correta. Que pode matar a cigarrinha. É uma opção interessante aí. O fungo metarrisium. O objetivo da aplicação do fungo é reduzir o nível populacional da cigarrinha. Por meio da aplicação do fungo direcionada às ninfas. Então, o fungo já quer matar as ninfas. O nível de controle em condições de campo vai de 10% a 60%. Um metro de 40%. Então, o fungo consegue controlar em meio de 40% a infestação de cigarrinha. Pessoal, fazendo um apanhado geral sobre controle de cigarrinhas. Tanto o controle químico quanto o controle biológico são de baixa eficiência. Os produtos biológicos encontrados no mercado apresentam, em modo geral, baixa qualidade. Sendo ainda necessários uma série de cuidados no momento da aplicação do fungo. Afim de se obter algum sucesso. Normalmente, produtos químicos e ação sistêmica. Eles vão proporcionar melhores resultados. Porém, com custo de aplicação elevada. A melhor alternativa é você implantar uma espécie forrageira resistente a cigarrinha de pastagens. Tá bom? Vou falar sobre algumas medidas auxiliares no controle de cigarrinha de pastagens. Falei sobre o controle químico. Falei sobre o controle biológico. Agora, medidas e auxílio no controle de cigarrinha. Plantas bem nutridas apresentam maior resistência a pragas e doenças. Então, pessoal, não se iluda. Não se iluda. O inimigo nem sempre está visível. Isso aqui é só a pontinha do iceberg. Insetos, ataque de cigarrinha é só a ponta do iceberg. Que está por trás da baixa fertilidade do solo, da compactação do solo, do sistema radicular superficial, da baixa infiltração de água, do acúmulo de água, da queda de fertilidade do solo, da queda do vigor das pastagens, da queda da produtividade, da qualidade. Insetos, pragas, são só a ponta da pirâmide. Por baixo tem muita coisa escondida, que é o manejo errado de pastagem. Solos de baixa fertilidade, solos degradados, solos ácidos. A cigarrinha é só a pontinha do iceberg. Então, não se iluda. Plantas bem nutridas apresentam maior resistência a pragas e doenças. Isso é fato. Uma planta bem nutrida, uma boa fertilidade do solo. Você construiu a sua fertilidade do solo de forma correta. Essa planta bem nutrida vai apresentar maior resistência. Manejo adequado de pastagens. Plantas com maior área foliar, tem maiores reservas energéticas, apresentando maior resistência a cigarrinha. Manejo de pastagem. Aquisição de sementes livres de óbito de cigarrinha. Você está comprando semente de sementeiro, sem nenhuma fiscalização, pode estar comprando sementes juntos com óbito de cigarrinha. Sementes contaminadas com óbito de cigarrinha. Então, você já está jogando ovo de cigarrinha no seu pasto. E aí? Aquisição de semente... O custo da semente na formação de pastagem é em torno de 5%, 5 a 10% do custo total de formação. Então, compra uma semente de boa qualidade, firmas idôneas, sementes registradas, com bom valor cultural, livre de ovos de cigarrinha de pastagem e ovos de outras pragas. Quando você compra a semente de sementeiro, você pode estar levando junto ovos de pragas, outras espécies forrageiras. Você pode estar levando sementes de plantas daninhas, inclusive ovos de cigarrinha. Então, aquisição de sementes livres de ovos de cigarrinha já é uma coisa muito boa, que você vai estar livrando o seu pasto desse problema. O uso de gramíneas resistentes à cigarrinha. Olha lá. Quais são as gramíneas resistentes à cigarrinha? Antropólogos, alta resistência. Essas aqui, braquearão, pojúca, e essas outras gramíneas, estrelas de araguá, média resistência. Quais são as gramíneas com baixa resistência? Tanzânia, Maçai, Mombasa, Tobiatã, Cetária, gordura, tífilo e coste próis. E as susceptíveis, o midícola, a braquearinha, que é a braquearô midícola, os viziense, e o capim elefante, que é muito susceptível também. Então, utilizar espécies forrageiras resistentes à cigarrinha. Outra medida de auxílio, fogo nos locais de postura. Então, você vai demarcar as áreas mais infestadas. E nessas áreas, somente nessas áreas mais infestadas, onde se encontram os ovos de cigarrinha, você pode tocar um fogo, você vai matar esses ovos de cigarrinha. Com altas temperaturas, você vai matar esses ovos. Então, fogo nos locais de postura previamente demarcados. Não vai sair tocando fogo sem critério nenhum. E para encerrar, o inimigo nem sempre está visível. É o que eu falei. Às vezes, a infestação de cigarrinha é apenas a ponta do iceberg. Por trás dessa infestação está um solo de baixa fertilidade, uma pastagem com baixo vigor, com baixa produtividade, com baixa qualidade. A degradação do solo e das pastagens. Falta de manejo. Então, a cigarrinha, às vezes, é só a pontinha do iceberg. E finalizando, controle de cigarrinha deve ser feito sistematizado, com manejo de pastagens, com proteção dos inimigos naturais, e com aplicação de defensivos químicos e biológicos. E, principalmente, escolhendo espécies forrageiras resistentes à cigarrinha. Pessoal, chegamos ao final dessa aula. Eu sou o professor João Gonçalves Neto, sou da Quinista, consultor pecuária palestrante, moro em Xinguara, Pará. Esse é meu e-mail de contato, jgmzot76.com. Qualquer dúvida, qualquer demanda que tiver, entre em contato comigo. A minha missão aqui é levar informação de qualidade ao produto rural, contribuindo, assim, com o desenvolvimento da pecuária nacional. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreva no canal, compartilha para que o maior número de pessoas possa ter acesso a esse material. Eu quero que você seja próspero, feliz e abençoado. O Brasil precisa de produtores prósperos. Sua família precisa que você seja próspero. Você precisa ser próspero. Você, produtor rural, é uma peça importantíssima em nosso país. Porque você é a base. É a base da economia de um país grande, produtivo e rico, que é o Brasil. Nós precisamos de você, produtor rural. Se sinta valorizado, importante, porque você o é. Um abraço, como eu sempre falo, o produtor bem informado é produtor de sucesso. Como eu sempre falo, um abraço e sucesso sempre. Até a próxima.